Hello! Tudo bem? A palestra de empreendedorismo em Rondônia está fraco, né? Ninguém quer saber de empreender, pô? Vocês estão me ouvindo bem? Eu preciso falar mais alto, assim. Beleza. Eu estava analisando aqui um pouco dos negócios aqui na cidade e eu percebi que as coisas têm um ritmo, parecem mais lento, né? Se comparado a São Paulo. Aí eu fiquei pensando se não era o calor que deixava a gente mais brisado. Aí eu resolvi hoje me encher de blusa para a gente usar a lógica lá do deserto. Porque naqueles lados lá, quanto mais roupa você tem, mais só a temperatura do seu corpo não se dissipa, né? Então você transpira menos e... Estou curtindo. Outra estava de shorts e estava derretendo. Hoje eu estou mais tranquilo. Não sei se é porque hoje o clima está mais leve ou não. Mas... Então, assim, eu trabalho com moda e vim trazer um pouco para vocês do que eu estou vendo no mundo de negócios, tá? Não é de roupa. Então, são dados que a gente tem publicamente na internet, mas que talvez a gente não se atenha muito. A gente fica, ah, não, tá, mas é... Por exemplo, ah, eu trabalho com moda, então eu tenho que seguir as metodologias, os processos que as empresas de moda usam. E aí, consequentemente, pessoas de outras empresas também pensam igual. Mas, na verdade, não. Existe uma metodologia que não é mais a tradicional, que fez as empresas chegarem até aqui. É uma metodologia nova, que nas universidades internacionais já está instaurado, várias empresas já validaram e já comprovaram que não se faz mais negócio do jeito como se fazia antigamente. Alguém aqui já ouviu falar nesse termo, bootstrap? Então, isso aqui, ele diz, os americanos, que é um termo de onde você consegue alavancar, né? Tipo, conseguir empreender, conseguir montar a sua empresa sem precisar de dinheiro dos outros. Hoje, eu acho que nós, meros mortais, todos vivemos dessa maneira, né? É muito difícil a gente conseguir montar uma empresa para ir atrás de um investidor e conseguir esse investimento. Normalmente, esse dinheiro vem da nossa família, de familiares e de amigos e é muito pouco. Não é o suficiente para fazer esse negócio realmente sobreviver. Então, mais um motivo do qual a gente tem que se preocupar e não usar as regras dos negócios de antigamente. Porque os negócios de antigamente eram muito assim, né? Ah, você vai colocar um dinheiro, aí depois de um ano você vai começar a ter lucro, aí desse lucro você injeta mais na sua empresa, no seu negócio e você começa a crescer. E isso era uma lógica onde a gente estava nessa era da indústria, né? Onde a gente não usava nosso raciocínio, onde não existia a internet, onde não existia o Instagram. Hoje, está tudo automatizado, tudo industrial e uma prova disso é que 52% das empresas que estavam na Fortune 500, né? Que é a lista lá das empresas mais bem-sucedidas do mundo, simplesmente desapareceram. Não é que elas saíram da lista para outra, elas simplesmente morreram. Morreram porque elas não repensaram nessa lógica de como lidar com esse negócio. Então, em 1955, a estimativa de sobrevivência de uma empresa é que ela ia durar 75 anos. Ou seja, eu crio minha empresa hoje, começo a empreender, começo a ganhar dinheiro e a média de quando a minha empresa vai morrer, por exemplo, de eu passar para o meu filho para a próxima geração, são 75 anos. Então, as pessoas ficavam mais tranquilas em gerir a empresa e saber que provavelmente elas iriam nascer, viver e morrer naquele negócio. Mas hoje as coisas estão diferentes. Em 2015, eles mapearam que as empresas duram só 15 anos. O que isso significa? Que a gente não tem que montar uma empresa pensando em viver nela para sempre. A gente tem que montar uma empresa para, no mínimo, ela ser vendida para alguém. Por quê? O nosso papel foi criar um embrião, fazer esse embrião se desenvolver, mas para que ele consiga sobreviver por mais que esse tempo, ele vai precisar de indústrias, de players, de pessoas que têm outros conhecimentos que a gente não tem. E isso também não faz a gente ficar tão apegado, não faz a gente ficar pensando, putz, o negócio não está mais dando certo, o que eu vou fazer da minha vida? Cara, pensa nisso. Chegou perto dos 15 anos, você fala, cara, preciso vazar. Por exemplo, normalmente, em 15 anos de empresa, a gente já não está mais aprendendo tanta coisa. Imagina, você tem uma rotina ali diária de trabalho. Enquanto você está aprendendo alguma coisa, cara, é muito legal, é puta tesão. Você está lá, nossa, olha isso aqui novo que eu aprendi, cheguei em casa felizão. Mas, mais ou menos, depois de uns 5, 6 anos de empresa, trabalhando internamente dentro de uma empresa ou fora, já não tem mais tanta graça, já não tem mais tanto aprendizado. E a gente, como ser humano, a gente está aqui no mundo para aprender e passar o nosso conhecimento. E, da mesma maneira, vocês têm que pensar nisso quando a gente pensa que a gente é um funcionário. Porque a gente entra dentro de uma empresa já pensando que a gente vai se aposentar nela. Só que a gente percebe que todo o nosso potencial, ele vai sendo castrado. A palavra, literalmente, é castrado. Porque você entra com uma mega vontade nesse trabalho e, depois de um tempo, esse trabalho vai te podando, falando, não, você só pode fazer isso, aqui não é tua área, aqui não é teu expertise, você não tem esse conhecimento. E aí que a gente tem que também perceber que, na verdade, a gente tem que estar sempre se abrindo, sempre se conectando com mais profissionais e não se limitando. Como se fosse uma monogamia profissional. A gente tem que ser poligâmico, vamos dizer. Bom, eu vou ser bem prático, porque o negócio de empreendedorismo é assim, tem que ir de papum e já todo mundo iria fazer outra coisa. E eu penso que, assim, no mundo, a gente tem praticamente sete bilhões de pessoas. Só que, na nossa vida, todo dia, a gente tem algum problema novo que a gente enfrenta e não aparece ninguém para resolver esse problema. Ah, tem o problema da forma como, sei lá, eu vou tomar banho em casa e tem um problema ali que ninguém resolve e eu não vejo nenhuma solução. Vocês podem começar a notar. Se vocês começarem a notar todos os problemas que vocês têm diariamente na vida de vocês, vocês vão perceber que esses problemas saem da arquitetura, eles vão para a alimentação, eles vão para a parte da roupa, eles vão para a parte da tecnologia e aí a gente não precisa ficar tão amarrado em pensar que a gente só vai conseguir ter sucesso se a gente for fazer uma startup de aplicativo. Não é isso. Na verdade, uma empresa hoje, ela tem que ter o foco de resolver um problema da nossa vida. E quando o problema está na vida pessoal de vocês, está próximo, é muito mais simples. Então, vocês têm que estar sempre com as anteninhas ali do chapolim ou com as suas orelhas alertas, sempre percebendo, identificando e, de alguma maneira, anotando os problemas que vocês têm nessa rotina e dividindo contra as pessoas. Porque, normalmente, quando a gente pensa em empreender, a gente fala, cara, eu vou pegar essa ideia que eu tive, esse problema incrível que eu identifiquei e vou guardar para mim. Não vou contar para ninguém porque eu vou tentar empreender nisso. Só que todo mundo tem esse problema e, provavelmente, outras pessoas não identificaram. Só que, se você ficar com essa ideia ali guardadinha, não contar para ninguém, essa ideia não evolui. Você precisa dividir com outras pessoas. Então, desapeguem de ficar querendo guardar essa ideia porque, se alguém fizer ela, melhor. Sabe por quê? Porque resolveu um problema de vocês. E, quando for a hora de vocês, de realmente botar em prática, vocês vão sentir. Vocês vão ter as pessoas certas ao seu redor. Bom, e aí, quando a gente tem essas pessoas certas ao nosso redor que a gente se sente seguro, a gente tem que começar a atuar. Então, a gente tem que usar, pesquisar muita bibliografia, porque, assim, aqui no Brasil, a gente não tem a cultura de adquirir conhecimento através da internet. Há 30 anos atrás, as pessoas que tinham acesso ao conhecimento eram as pessoas ricas. Elas tinham que ter ido para uma universidade, elas tinham que ter dinheiro para comprar livro, elas tinham que ter amigos influentes. E, hoje em dia, não. Hoje em dia, essa nova geração de molecada simplesmente vai no Google, vai no YouTube e consegue o conhecimento. Então, da mesma maneira, o Sebrae é legal, ele ensina a empreender? Ensina. Mas existem outras metodologias. Existem metodologias menos conservadoras, existem metodologias que não podem te fazer botar o dinheiro na frente. Existem metodologias, por exemplo, a Startup Enxuta. Alguém já ouviu falar da Startup Enxuta? Legal, a gente tem aqui 1%. Uma pessoa aqui já ouviu falar. E é um livro que está amplamente disseminado, vocês conseguem ver diversos livros na internet. como vocês conseguem empreender sem pôr um puto de dinheiro? Como vocês conseguem resolver um problema? Como vocês conseguem sair com uma empresa sem nem ter aberto ela? Então, é importante que a gente precise estar atuando nas novas maneiras de empreender e não nas tradicionais das quais a gente já confia e já nossos familiares falam vai por esse caminho que é o mais seguro, que é o que a gente conhece. O campo do inseguro é muito melhor porque é uma floresta. Vocês vão desmatando essa floresta e vão descobrindo novos caminhos. E, bom, qual o problema disso? A gente vai ter prejuízo. Aí eu fico pensando sempre, vocês preferem ter prejuízo em errar onde todo mundo está errando? Então, a gente pensar, como é abrir uma empresa? Eu vou lá no governo, gasto meu dinheiro para abrir minha empresa, contrato um contador e não sei o que, e não sei o que lá e eu pego esse meu produto que eu quero vender, ponho para vender e ninguém comprou. Eu ponho para vender e dei um problema em um lote e não sei o que, tive prejuízo. Aí você perdeu dinheiro. Esse perder dinheiro é perder dinheiro no método tradicional. Então, o que eu prefiro é que a gente perca dinheiro de um jeito que ninguém nunca perdeu. Porque esse jeito que ninguém nunca perdeu é um aprendizado novo. Você já fala, putz, você vai na internet, ah, isso daqui funciona, isso aqui funciona, mas isso aqui vai me dar tal, vou gastar tanto de dinheiro assim, vou gastar tanto de dinheiro assim. Mas e esse jeito? Esse jeito ninguém nunca me falou como fazer. Esse jeito não existe metodologia. Em qual que eu vou arriscar? Em perder dinheiro na metodologia que todo mundo perde ou perder dinheiro na metodologia que eu vou descobrir, que eu vou desbravar? E quando você desbrava aqui, você tem um aprendizado. E o seu papel pode ser não só adquirir esse aprendizado para fazer essa sua empresa ou essa sua startup crescer, mas também a compartilhar. Porque quando você pega esse aprendizado e compartilha com outras pessoas, você também vira uma fonte de referência. Você também consegue uma fonte de renda nova. E esse cara, alguém já ouviu falar? Aê, esse cara aqui é empreendedor. 1%, 1%. É isso aí. Esse cara, ele tirou mais da metade da população de Bangladesh da pobreza. Então, se a gente for pensar estados pobres do Brasil, o estado mais pobre do Brasil não se compara, ele se torna muito rico perto da situação das pessoas em Bangladesh. E esse cara, ele foi estudar em Londres, ele aprendeu economia lá e voltou para Bangladesh para lecionar. Só que ele percebeu que quando ele começou a ensinar as pessoas em Bangladesh como era lidar com dinheiro, como era empreender, como era investir, na verdade, aquilo era uma mentira. porque não estava ajustado para a realidade daquelas pessoas. Elas não conseguiam usar aquela metodologia que ele aprendeu na Inglaterra. Então, o que ele fez, ele simplesmente começou a emprestar dinheiro para as pessoas e esse emprestar dinheiro se tornou um banco e esse banco não tinha lucros e aí o lucro que esse banco tinha, ele começou a usar para montar uma empresa de telefonia porque não existia telefone e aí montar uma empresa de celular, montar uma empresa de tudo. Tudo que o lucro da empresa dele dava ia para resolver um problema e com isso ele conseguiu juntar pessoas. As pessoas, a gente sempre pensa, hoje, eu vou empreender, quanto de dinheiro eu vou ganhar? Na verdade, ele falava assim, eu vou empreender, quantas pessoas eu vou conseguir tirar da pobreza? Quantas pessoas eu vou conseguir fazer ficar rica ou ter uma qualidade de vida igual a minha? Porque é muito legal a gente ser rico, mas é muito legal a gente ser rico com outras pessoas perto da gente, a gente poder viajar com as outras pessoas. e poder compartilhar das mesmas experiências. Não é uma coisa mais singular, a gente está vivendo em uma era de coletivo e tem muita matéria que você consegue achar na internet de graça sobre ele para conseguir entender como ele fez e como é essa lógica de sempre estar usando lucro para criar novas empresas. Ele diz que a maioria das empresas dele não dá lucro, dá prejuízo, mas uma ou outra ele acerta. E quando essa uma ou outra ele acerta, milhões de pessoas, são beneficiadas. Vamos lá, passadorzinho, acabou a bateria. Já era. Bom, isso aqui é uma lógica que chama seis graus de separação. Significa que a gente está a seis graus de distância de qualquer pessoa do mundo. mas o Facebook percebeu que com o advento do LinkedIn, Facebook e do Instagram, a gente não está a seis pessoas de distância do mundo, a gente está só a três e meia. Ou seja, você quer falar com o presidente, você vai conseguir falar com o presidente falando com três pessoas. Hoje eu cheguei aqui e falei para a galera, galera, quero uma tribo indígena, não sei o quê. Ah, não dá. Um amigo meu falou, não, aquela tribo indígena, os caras têm arco e flecha, os caras te matam, não sei o quê. Mandei um e-mail para uma pessoa, a pessoa me passou outro contato, cheguei lá no coordenador da fundação dos indígenas. Agora você pode ir na tribo. E aí, na tribo, eu quero identificar, no meu caso pessoal, identificar se, será que essa tribo produz alimentos para vender, ela produz artesanato para vender, mas o problema é que ela tem intermediários, então a pessoa compra essa coisa dela e vende, e ela acaba ficando só com um pedaço do dinheiro. Será que se a gente trouxer acesso para essa comunidade, trazer um notebook velho que todo mundo tem um em casa que não usa mais, botar um Linux lá e eles começarem a botar no mercado livre a própria parada deles para vender, será que eles vão conseguir ter uma fonte de renda melhor sem ser explorados? Porque hoje eles são explorados de uma maneira mais moderna, mais chique, tem um intermediário ali que compra, mas eles podem, eles mesmos, ter dependência deles. Então, usando essa lógica dos três graus e meio de separação, eu cheguei aqui em um dia, consegui acessar os indígenas lá, casca grossa, vamos dizer assim. E da mesma maneira, não só profissionalmente, mas na maneira que a gente pensa. Então, eu penso dessa maneira e estou compartilhando com vocês. É um jeito tradicional de se compartilhar, mas quando a gente é uma pessoa normal no mundo, na cidade, no dia a dia, os propósitos, os valores que a gente tem de vida, de futuro, de mundo, influenciam diretamente as outras pessoas. Então, na minha lógica, é o seguinte, cara, eu acredito muito que se a gente, se eu nunca guardar nenhum segredo do meu trabalho, sempre compartilhar com as outras pessoas, no futuro, em breve, todo mundo vai ter o conhecimento que eu tenho e meu trabalho vai ser muito mais qualificado, vai ser muito mais profissionalizado. Isso é o que eu penso. aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso convencer três pessoas ao meu redor de que isso está certo. Eu convencendo essas três pessoas e meia, vamos dizer, elas convencendo mais três pessoas e meia, a gente convenceu todo mundo, entende? Então, quando a gente tem um propósito, a gente tem uma ideia, não é difícil a gente convencer todo mundo de que ela funciona. Ela só precisa ser claro, lógica e não ser sacana, né? Então, aqui é a brincadeirinha de como você consegue chegar no presidente hoje em dia. Bom, fui bem acelerado para falar com vocês. Essa daqui é uma comunidade de moda, se alguém se interessar por moda, é voltada para isso. Ela nasceu aqui na Campus Party, porque realmente não existe esse viés, né? As pessoas sempre pensam em tecnologia computador, mas não entende também que moda também é tecnologia. O tecido também pode ser tecnológico e a transparência aqui é um meio que a gente fez de... O mercado de moda, ele é muito voltado para o ego, para as aparências, né? Ah, aquela pessoa bonita, então é legal, então vou falar com ela. A gente sempre se atrai para falar com as pessoas que são estilosas e a gente acaba não dando valor para as pessoas que não têm estilo. E aí, o que eu quis trazer aqui no caso é conectar os jovens para eles perceberem que não existe nada desse ego, que o mundo da moda está falido, que não existe dinheiro, que as pessoas ficam enchendo de maquiagem, tanto elas quanto o negócio delas, para parecer que está saudável e pegar mais um trouxa. Mas, na verdade, o mercado de moda está zoado. E aí, cada um tem o seu mercado e se cada um conseguir estar à frente, conseguir mostrar a realidade do seu negócio, as coisas acabam se conectando. Então, todos os players do mercado que entendem dessa realidade se compactuam e acabam trazendo um fortalecimento e negócios são gerados entre si porque há transparência. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma referência, vou estar aqui embaixo por uns cinco minutos. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.